Hoje, 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 agora, nós vamos ver as melhores pichações Os mano, mano, isso aqui não é de piche não, é só uma coisa de voar que não tinha piche, ó Olha, cheiro bom, é o seguinte, o pessoal não pode, eu acho que não pode pichar, hein, não pode pichar Só tem locais onde pode pichar, tem locais onde não pode pichar Pera aí, pegar um negócio aqui, caiu Ó, tem lugar que pode pichar, tem lugar que não pode, mas nós vamos ver no vídeo As melhores pichações pra você Olha só, vamos começar logo, olha só esse negócio É muito engraçado, cara É o seguinte, só pra falar um rápido aqui Tem cidade que tem local que pode pichar É artístico e tal, e tem lugar que, mas normalmente não pode pichar muito na casa dos outros, tá? Mas vamos ver, o cara escreveu assim Tô, não, 100% nem aí 100% nem aí 100% nem aí, né, galera Só zoadas, tá? Tem muita frase que o pessoal pichando no muro que é legal a gente pensar sobre ela Você tá sempre tendo nem aí, vamos lá É legal demais, né? Eu quero mais, eu quero mais Olha só essa, olha só essa Um salve pros mortos O louco, ele pichou no cemitério, né? Um salve pros mortos, o cara é mano mesmo, né? Um salve pros mortos, muito legal isso aqui Aí, mano, um salve pros mortos, né? É legal demais E é muito legal porque no Brasil tem os caçadores de fantasmas Caça os fantasmas no Brasil, é bem legal, tá? Que eles mandam salve mesmo pros mortos É verdade, é bem legal, vale a pena você curtir esses negócios aí Vale a pena, viu? É assistir Caça os fantasmas no Brasil Vou dar uma sugestão pra vocês A galera é muito, muito, muito legal E é tudo coisa séria mesmo, tá? Então ele manda um salve pros mortos Falou, pessoal, ó Tá vendo? Legal, né? Um salve pros mortos é legal Vamos lá, então, continuando Aqui, só as pichações de muros mais engraçadas, tá? Aqui não é engraçado não Aqui tá até um respeito, né? Salve pros mortos, vamos lá Proibido ser safado Hã? Pera aí, calma Por que que é... Proibido ser safado, né? Será que foi o Wesley Safadão na casa dele? Será? Não sei, hein? É muito legal, né? As pichações mais engraçadas Olha essa Enquanto Deus não vier Deixa que nós resolve, mano Legal Ó, seguinte Tá com problema? Enquanto Deus não vier Deixa que nós resolve É bom, né? E é legal Porque as pichações mais engraçadas de todo o Brasil, tá? E tem muita frase Que legal você aprender, né? Enquanto Deus não vier Deixa que nós resolve É, melhor pedir pra Deus, né? Mas é fácil, né? Tem que tentar resolver Porque daí não dá certo, ó Esse muro aí tá bem zoado, né? Ele não resolve Tanto que quebrar, tá? Olha só aqui, ó Olha aqui em cima Olha só Olha só Olha só Olha só O muro tá tudo detonado Acho melhor não Não deixar ele se resolver, não, né? Tá bem zoado esse muro Olha a próxima Você está pronto para a volta de Jesus? Né? Ah, é legal isso Porque muitas vezes a pessoa evangeliza, né? É Pichando no muro Mas não pode pichar, hein? As pichações mais engraçadas Então ela vai evangelizar, né? Você está pronto para a volta de Jesus, né? Você está preparado? Você está seguindo as coisas Fazendo as coisas certas? Daí, olha só O que Não Estou de boa Muito legal, né? Estou de boa Estou de boa Estou de boa Eu gosto O bife de fígado É bom, hein? Nossa, a gente não come esse negócio, né? É muito raro, assim Odeio bife de fígado Escreveu o que tem que escrever Olha essa A internet Está de parabéns Hã? Só isso? Tipo, a internet está de parabéns? A internet está de parabéns, ó O que é isso? Por que o cara pichou no muro isso? É só as mais engraçadas As pichações de muros mais engraçadas Para você Olha essa Aqui é garagem, tá? Tá? Aqui é garagem Aqui é garagem, tá? É para você ter certeza que é Que é garagem, né? É muito Vamos lá Olha Olha aí Em terra De olho Quem Calma Calma Deixa eu entender esse negócio Peraí Em terra de olho Quem tem cego Errei Peraí Em terra de olho Em terra de olho Quem tem cego Errei Ele errou, né? É É É É É É É É Peraí Calma Deixa eu Deu Bugou a minha mente Minha mente é Limitada É Limitada Bugou a minha mente Em terra Em terra de olho Quem tem cego Errei Ah, tá O certo seria Em terra de cego Quem tem olho Errei Daí ele errou Eu já tinha errado Ele arrumou ali Bom, inteligente o cara, hein? Eu gostei Dessa aqui Igualmente Olha aí Peraí Calma, calma Calma, calma Tem um Mickey aqui, ó Tem um Mickey Aqui, ó Tem um Mickey Ele fez um É o Mickey Mas, peraí É o Mickey É o Pateta É o Mickey Mas tem um olho Um olho de cada lado aqui Sai uma Da orelha dele Sai um Pac-Man, ó Bem louco esse negócio, hein? Vamos lá, próxima Olha só Olha só Aqui Favor não colocar lixo aqui Daí o cara escreveu assim E pintar, pode? Hum? Ele falou assim Favor não colocar lixo aqui E pintar, pode? Daí ele falou assim Embaixo Nossa, que coisa doida Aqui também não Poxa, nem aqui Nossa, são dois muros Da casa do cara, ó Favor não colocar lixo aqui Ele pôs, né? E pintar, pode? O cara pichou ainda Caracas E depois ele virou a rua, né? Aqui também não Ele falou Aqui também não Poxa, nem aqui Tipo, o cara de vermelho ali Ele continuou pichando, né? Não tô nem aí, ó Favor não colocar lixo aqui E pintar, pode? Aqui também não Poxa, nem aqui Tipo, ele quer Tipo, zoar o cara, né? Não pode pichar Nunca piche, hein? Aqui são as pichações Mais engraçadas Mas pichar Acho que é crime, acho Não sei, deve ser Melhor não pichar a casa de ninguém Tem lugar Algumas cidades Tem lugares culturais Onde tem um pichador artístico, sabe? Que ele faz aquela pichação bem legal Ó O que uma parede disse para a outra? O cara pichou na parede, ó Pichação na parede O que uma parede disse para a outra? Daí na outra parede Ele escreveu Nos vemos no canto Uou! É isso mesmo Nos vemos no canto O que uma parede disse para a outra? Nos vemos no canto É legal essa, né? Então, vamos lá Esse aqui é legal Pra você perguntar Pra seu amigo, né? O que uma parede disse para a outra? Nos vemos no canto É legal Gostei dessa, hein? Vamos ver a próxima Odeio transtorno bipolar Odeio transtorno bipolar É tão incrível Odeio transtorno bipolar É tão incrível Bugou minha mente Peraí Odeio transtorno bipolar Ele não gosta de transtorno bipolar Mas ele adora Nossa, ele é muito da hora Olha Odeio transtorno bipolar É tão incrível Peraí Se ele odeia Se ele odeia O transtorno bipolar Ele bugou minha mente Minha mente tá bugada Agora Ele odeia Ele odeia Mas é tão incrível Então ele gosta Tô tentando entender Tô tentando entender até agora É isso aí É difícil porque Essas pessoas bipolares É muito louco, né? Vai Você acha? Eu não sei mais nada Eu não entendi Ó Água com gás é muito ruim Ah, não é Não Você gosta O cara Ele deu trabalho De tanto que ele não gosta de água com gás Ele deu trabalho De pichar no muro Cara Fazer uma pichação no muro Água com gás é muito ruim É muito legal Olha isso Coma beterraba Coma beterraba Essa é a melhor pichação Que eu já vi Coma beterraba O cara foi no muro E deu o trabalho De escrever Coma beterraba É muito legal, né? Será que é uma mãe? Deve ser a mãe de alguém Essa pichação Não deve ser de uma pessoa normal, não Deve ser A mãe Acho que queria O filho devia ser pichador, né? E a mãe falou Eu tenho que educar meu filho O que ela fez? Ela foi no muro E escreveu assim Coma beterraba Hã? É É que sei lá, né? Vai, próxima Ah Ah Acabou 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 o vício Acabou o vício Não tem mais vídeo Mas vai ter mais amanhã Fica ligado Então, ó Se você quer novo Clica no botão inscreva-se Daí vai aparecer o sininho Ativa o seu sininho Deixa seu like Compartilha É importante você Deixar like no vídeo Se você gostou Se não gostou Pode Não deixa Tá Mas se você deixa like Deixa like Ativa seu sininho Por quê? Porque Clica no botão inscreva-se Ativa seu sininho Por quê? Assim o YouTube Vai te entregar o vídeo amanhã Senão ele não entrega, tá? Aqui, ó Novos vídeos chegando Vai aparecer vídeo aqui Vídeo ali Um monte de vídeo aqui E o botão inscreva-se também Então inscreve no canal E vê o próximo vídeo Que vai ser o vídeo selecionado Então é isso daí, tá? Coma muita beterraba E até o próximo vídeo Tchutu, tchutu, tchutu Coma beterraba É muito importante E um salve pros mortos Tchau, tchutu, tchutu